Olá combatentes, estou de volta, estou aqui no Mortal Kombat E agora eu vou deixar meu Noob Saibot, o novo diamante, na fusão 7 Eu vou aumentar do nível 3 de fusão para o 7 Agora, estou aqui com o Noob Saibot, novo diamante Ele dá na fusão 3 e vou deixar na fusão 7 Aí vou pegar mais uma fusão na cripta e o restante pela torre Então, deixe seu like, vou aqui na loja, cristais do dragão, melhoreia, diamante Vou comprar 5, depois eu compro mais, se precisar Não sei quantos precisa, mas vamos aumentando até ficar a fusão 7 Fusão 3 Fusão 4 Fusão 5 Fusão 6 E agora vou comprar mais 4 para fazer a fusão 7 Está na fusão 6, loja Fusão 7 Noob Saibot Agora, vamos aumentar aqui E vamos testar o novo diamante Vou testar agora Tem que botar nível 10 aqui E agora vamos botar equipamentos, é claro Os melhores que tiver Guerra climática, não Agora vamos para Guerra de facções, jogo rápido 7 batalhas Vamos jogar só 1 em 5 batalhas Vamos colocar o Noob Saibot aqui no meio De início Ele vai jogar sozinho 3 diamantes, ótimo Deixe seu like Vamos testar o novo diamante Noob Saibot Ele enganou a morte Porque Olha quem estava de início da luta Vou eliminar essa Jade Vou entrar com ele Ele já se curou todo Porque estava de Chapéu Jinsei Agora tem que entrar com ele Estou apertando Já entendi Com essa atualização Os ícones aqui De trocar de aliado Ficou menor Então estou apertando Para trocar para o segundo Está trocando para o terceiro Ele ainda tem uma entrada Olha isso Ele tem um Escolhe uma habilidade Gostei Ele tem uma habilidade nova Cara, ele é muito forte Cadê meu mouse? Copiei ela Cara, ele é muito bom Ele tem 4 opções No ataque especial 2 Para escolher Como nunca joguei com ele Não sei qual é a melhor Mas Gostei de jogar com ele Agora não vai ter mais O Liu Kang Para atrapalhar Vamos lá Esse combo é assim Mas e o outro É com a sombra Ganhar escudo Será que cada um Daqueles Ataques Ele vai reagir De uma forma diferente Ou ele vai reagir Da mesma forma Ele é bom Porque Você pode escolher Qual é o O benefício Que você vai ganhar Se você quer Ser mais defensivo Ganha escudo Então Ao invés de um personagem Que vai vir com Um benefício no especial Ou um malefício Preso Único Ele não Ele tem 4 opções Que você escolhe Então isso aí já é Uma coisa única Que nenhum diamante tem E ele Se destacou por isso Ele entra atacando Lesão Ele atacou Do mesmo jeito Que da outra vez Cara O tanto de Malefício Que ele colocou Cara Ele é muito forte Eu não sei O que é que ele Ele deixa uma marca De cérebro No adversário Clone Sacrificado Sacrificou o clone Especial 1 Cara Mas eu gostei Demais dele Ele é melhor Que o 1 Noob Cybertime MK11 Por alguns Motivos Ele não tem Marca da morte Mas cara Gostei muito dele Como é que eu vou Trocar pro Especial 2 Pô Noob Saibut MK Ele não é MK11 Nem MK1 Ele é Cavaleiro Mais sombrio Gostei Dele Cara No ataque Especial 2 Pode escolher o seu efeito de combate Entre lesão Lentidão E escudo Se o oponente For cauteado Ou não sair da luta Antes da loucura Terminar Ah Pensei que era No tempo da loucura Antes da O oponente Tem que ir embora logo Se não Noob Saibut Cria um clone E pode trocar com ele Por meio De habilidade Teteriteri Teteriteri Eu hein A troca com o clone Não pode ser evitada Mas o clone Pode trocar Apenas com o noob O clone Tem uma chance De ataque Embloqueável De 50% Uma chance De 25% De qualquer ataque Do oponente Errar contra ele Olha o tanto De sinergia Três sinergias Noob Saibut Cavaleiro mais sombrio E seus aliados De equipe Não pode ser atingido Por ataques Ao entrar na luta Dos oponentes Nossa Quando Noob Saibut Ou qualquer aliado De equipe Do submundo Incluindo Noob Saibut Não recebe Dando fatal O clone É sacrificado E o aliado De equipe Se salvo Ganha 25% De vida máxima Funciona Uma vez Por partida Tem que ver Se isso aqui Funciona Com Tremor O Scorpion Força de ataque Se é com todos Se é com a Sônia Que expulsa Para cada aliado De equipe adicional Do submundo Noob Ganha um Sacrifício De clone adicional Ele é muito bom Noob 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 Saibut Vou testar Mais uma vez Ele O especial 1 Imobiliza O que é bom Demais Imobilizar Olha quebrou o escudo Três vezes Imobilizar É ótimo Ele está muito fraco Porque ele está Nível 30 Nível 10 Sei lá Vale a pena ele Matar esse Subzero E entrar Coelho Na Jade Agora eu vou Marcar Essa Jade Com lentidão Matei Ótimo Eu gostei Demais Eu vou jogar Com ele Com certeza Vou montar Um time Com ele Muito Forte Por enquanto Eu achei ele Melhor Do que O spawn E o que você Achou Deixe seu like Novo Noob Saibut Olha isso Já tem o meu Na fusão 7 Agora vamos Continuar jogando Que eu vou pegar Ele na cripta Vou pegar Ele na torre E é isso Valeu Falou E até a próxima Tchau 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 E aí